Agradeço a V. Exª com a palavra o deputado André Moura, pela liderança do PSC. V. Exª tem até 4 minutos. Sr. Presidente, deputado Hugo Mota, Sr. Relator, Sr. Presidente, deputado Eduardo Cunha, primeiro, presidente, cumprimentar a V. Exª pela iniciativa de vir aqui de forma espontânea para elucidar e esclarecer, e quero aqui dizer que V. Exª vem aqui como nós dizemos lá no meu estado de Sergipe, colocar verdadeiramente os pingos nos is. E demonstra, acima de tudo, respeito por esta comissão, por esta CPI, e dizer que V. Exª ser colocado em um inquérito investigativo, com a fragilidade que aqui já foi claramente colocada por V. Exª e por todos os líderes que nos antecederam, fragilidade nas acusações, deixa claro que V. Exª foi escolhido, com todas as letras, V. Exª foi escolhido para ser investigado. Primeiro, porque os dois motivos são muito frágeis, os fatos do policial e da doação, uma doação oficial, como já foi colocado aqui, de R$ 500 mil pela Camarra Correia, e que, se foi oficial, se está declarado oficialmente na prestação de contas de V. Exª, V. Exª, lógico que é porque V. Exª não tem nada a esconder da doação que recebeu. E que muitos outros políticos, dezenas deles, foram e receberam doações da Camarra Correia, e nem por isso foram escolhidos para ser investigado. A doação premiada do Roberto Youssef e do Júlio Camargo, doação para vários políticos, a delação, melhor, premiada, o Paulo Roberto Costa, quando diz que, salvo engano, isso mostra claramente a fragilidade. Mas nós temos que entender aqui, e esse é o nosso entendimento, que essa é uma tentativa clara de tentar intimidá-lo, intimidar V. Exª, pelas ações que V. Exª tem desenvolvido à frente da Câmara Federal, trazendo aqui, pautando matérias, muitas das vezes que não são de interesse do Planalto, mas que V. Exª atende principalmente os interesses da sociedade brasileira. V. Exª tem, na condução da presidência desta Casa, colocado em prática aquilo que V. Exª disse durante toda a sua campanha, que iria agir com independência, não fazendo oposição, mas que aqui também não seria um puxadinho do Planalto. Então não há motivo, não há razão nenhum para que o nome de V. Exª esteja na lista. E fica aqui, e eu não tenho dúvida que muito em breve, e muito em breve, isso vai ficar claro, que V. Exª não deveria estar nessa lista, fica aqui a pergunta da reparação. Da reparação. Quem fará a reparação, não é, de ter colocado V. Exª numa berlinda dessa? O Ministério Público? O Procurador? O Sr. Janot? Porque nós não podemos permitir que esse verdadeiro mar sujo, de corrupção, esta lama, ele atravesse a rua e venha para esta casa. Ele não nasceu aqui, nós não somos responsáveis, não podemos permitir isso. As reputações, definitivamente, elas não podem ser atacadas com base em acusações tão frágeis. Elas não podem. E V. Exª tem demonstrado aqui, claramente, com sua posição, a versão, a versão total, a dúvida e a incerteza, quando vem aqui esclarecer e se colocar à disposição para aqui ser ouvido. Então, quero deixar claro aqui, para encerrar, Sr. Presidente, que V. Exª não perde, de maneira alguma, a autoridade para presidir esta casa, não perde, V. Exª, de hipótese nenhuma, eu tenho certeza, o apoio daqueles que verdadeiramente entendem, não é, que V. Exª foi escolhido para esta investigação e que a fala de V. Exª deixa claro, não é, que V. Exª permanece com a autoridade, com a altivez que lhe foi conferida para presidir este Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente, deputado Mota. Agradeço a V. Exª, com a palavra...